Fala nação, nesse vídeo vamos mostrar pra vocês mais itens que saíram da loja, gente E o destino? Não saberemos Quer dizer, saberemos em breve, né? Assim que a loja transformar em crowns Ou aumentar o valor em vacões e depois tirar da loja depois de duas semanas Ou dar um sumiço aí, né? Não sabemos o que vai acontecer Galera, já vai deixando um like no vídeo, se inscrevendo no canal Segue nas redes sociais que estão aqui na descrição Ative o sininho de notificação, porque esse vídeo aqui, meu amigo Fiquei assustada, mas vamos que vamos, né? Apartamentos, casas, né, gente? Muitas ficaram indisponíveis na loja, tá? E por que eu fiquei chocada, gente? Porque o ônibus espacial de ceia a VKN Será possível que eles vão colocar em crowns? Ou será que vai virar por 50k de vacões? Tá falando mesmo? Ah, pô, se não me for Ai, gente, tudo bem O ônibus falou bem assim que eles só saem da live hoje quando ele virar mestre A pessoa live é eterna? Claro, né? Então, galera, aí tivemos vários vestidinhos aí, né? Que saíram da loja aí da La Hout, super belos Tá vendo o nome desse vestido, gente? Vestido edredom Tipo assim, edredom puro, né? Parece realmente um edredom pra se cobrir Né, gente? Mas enfim Aí, gente, casas e casas e casas ficaram indisponíveis, gente O que será que vai ser o futuro dessas casas, gente? Deixem aí nos comentários o que vocês acham Se vai aumentar o preço em a vacância e depois de duas semanas vão tirar Ou se vai virar crown, gente? Ou se vão voltar pra loja como se nada tivesse acontecido, né, gente? Ainda tem isso, né? Que nem os Ayles Eles tiraram da loja de novo E botaram na loja de novo Então, tipo assim, né? Não sabemos qual será o destino Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, galera? Mas é isso, galera Muitos apartamentos aí ficando indisponíveis, né? Hashtag medo do que vai acontecer, né, gente? Mas estamos aqui firmes e fortes Porque nós somos guerreiros, né, gente? Tênisinho aí, ó De treino descalcificante Ficou indisponível Beleza, galera? Asas masculinas e femininas aí, né, gente? Ficaram indisponíveis, mas eu só tenho as femininas Então eu estarei mostrando aqui pra vocês nesse vídeo, né? E é isso, né, gente? Vocês vão ficar chocados aqui até o final do vídeo, tá? Tô falando porque eu fiquei Ó, tem fundo de perfil, tá? Eu tô achando que esse tema, né? Mais ou menos que eles estão tirando da loja Tem a ver com o dia dos namorados, né? Que eles comemoram nova aqui em dia de São Valentim Que é nessa época, né? De fevereiro E carnaval também Estão tirando alguns itens de carnaval, tá? Acho que foram até os itens que lançaram Ou foi ano passado Foi ano retrasado, não sei No carnaval E tem também muitos itens de coraçãozinho Não sei o quê Então tem a ver com Com o dia dos namorados, tá, gente? Porque são duas épocas aí do ano Que estão próximas, né? De chegar aí O carnaval é na mesma época Que a gente comemora aqui no Brasil Mas o dia dos namorados não é Aqui no Brasil a gente comemora em junho, né? E no jogo, né? Que eu não sei se... É lá no Reino Unido, né? Que eu sei que é a... A sede do Avaquim, né? Então provavelmente é lá mesmo Que eles devem comemorar o dia dos namorados, né? Que eles chamam de São Valentim Em fevereiro aí Nessa época aí Que a gente já tá chegando aí no jogo, né, gente? Então é isso, né? Vamos ver o que vai rolar com esses itens aqui Se eles vão retornar por Avaquim Que é normalmente o que tá acontecendo, né? Ou eles voltam por Avaquim mais caros E saem depois de duas semanas Porque eles voltam como itens limitados Ou... E eles aumentam, né? Aumentam bastante os itens de Avaquim aí O preço Ou eles retornam por Crowns, né, gente? Enfim E mais fundo de perfil, né, gente? Dá a ler Dá a ler fundo de perfil, né, gente? Saindo aí da loja Asa Dá a ler mais asa saindo aí da loja, né, gente? Eu acho que essas asas também tem a ver com o dia dos namorados Porque elas são vermelhas e tal, né? Mas eu não lembro se foram lançadas ano passado No dia dos namorados Eu não lembro mesmo Mas elas são bem vermelhas assim e tal Eu acho que tem a ver com o dia dos namorados sim, né? Essa cor vermelha aí Também saíram alguns itens de decoração Mas eu nem trouxe nesse vídeo Vou tentar trazer outros pra vocês, tá? Mas não sei se vai dar tempo Porque eu não sei se vai ser hoje Que eles já vão, né, na atualização de quinta de hoje Que eles já vão fazer alguma alteração referente a esses itens e tal Então não sei Aí esses corações flutuantes Como eu falei pra vocês, né, gente? Dia dos namorados, né? A maioria tem a ver com o coração e tal Se vocês forem reparar, né? Ó As roupinhas íntimas aí, ó Também, né? E tal Coração e tal Toto tal Toto tal Toto tal Eu acho que isso aí foi tudo lançado ano passado Na época do Do dia de São Valentim mesmo Dia dos namorados, né? Aí eles estão tirando da loja Ó Aí tem as masculinas, né? Parecida com feminina Só muda que é tipo um Cuecão O Petkin, gente Esse Petkin aí eu fiquei chocada, gente Tá? Se preparem Pra o Petkin voltar por 220 graus No mínimo, galera No mínimo Bom, pode ser que venha por alguma coisa, né, gente? A esperança é a última que morre Mas o que Não sabemos, né, gente? Não sabemos mesmo, né? Mas Sabemos que hoje está indisponível na loja, né? Conjunto de animações, gente, né? Conjunto de animação aí da loja, né? É preocupante, né? Conjunto de animações suave, né? É isso, gente Triste realidade, né? Ficou indisponível aí na loja Vamos ver o que vai rolar, né? Conjunto de animação Não tem esperança nenhuma de me provar coisa, gente Tá tudo virando crawl Mas vamos ver Vamos esperar que tudo pode acontecer, né, gente? Recentemente Recentemente Eles lançaram aí Um apartamento Recentemente não Já tem um tempinho, né? Mas Eles só estavam lançando apartamento Por crawl E voltando por crawl Aí eles lançaram por avacoz Então A esperança é a última que morre, né, gente? Né? Ó Essas roupas aí já são de carnaval Tá vendo? Que eu falei pra vocês Né? Que é carnaval E Dia dos namorados Assim, né? Que tá aparecendo Então esses aí já são itens de carna Nelson, galera E aí, gente? O que vocês estão achando aí? Desse vídeo? Eu tô simplesmente assim, né? Passada Passada Engomada Entendeu? Porque, né? Conjunto de anima Nelson Fundo de perfil Apartamento E petkin É o conjunto completo, gente Virando crawl, tá? Conjunto completo, tá? É isso aí, galera, tá? Esse é o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu sei que vocês não gostaram, né? Mas espero que vocês tenham gostado Da informação que eu estou trazendo, né? Na verdade, né? Melhor eu ser mais clara Porque gostar do que aconteceu Nem eu gostei, né? Mas é isso, galera Né? Já deixa o like aí no vídeo Se vocês querem estar sempre recebendo Esse tipo de informação aí Né? E Não esquece de ativar o sininho de notificação Que aí vocês vão receber sempre a notificação Quando eu tiver esse tipo de vídeo aqui no canal Fui!